Você está recebendo a mensagem ERCF na sua Canon EOS 20 DCF? Reparação de slot de cartão Canon EOS 20 DCF Passo 1 Remova a tampa da ocular Puxe para cima ambos os lados da tampa da ocular Deve sair com pouca pressão Passo 2 Remova os parafusos sob a tampa da ocular Remova os dois parafusos escondidos sob a tampa da ocular do visor Passo 3 Remova o parafuso oculto e outro parafuso visível Retire a alça de borracha na parte traseira segurando um dos cantos e puxando-a para longe do corpo da câmera Uma vez removido, um parafuso oculto é revelado Remova os dois parafusos da parte traseira da câmera Passo 4 Remove buttons creus Remova os dois parafusos indicados da parte inferior da câmera Passo 5 Levante e remova o painel traseiro Ao levantar o painel, tome cuidado para não levantá-lo muito alto, pois você corre o risco de rasgar o cabo ou danificar o conector da placa Vire a trava do conector do cabo flexível para cima com uma espátula O painel frontal deve se soltar, agora que o cabo foi desconectado Ao remontar o dispositivo, certifique-se de inserir primeiro o lado esquerdo do painel frontal, pois ele possui uma pequena aba que precisa caber sob a parte esquerda do gabinete da câmera Passo 6 Desconecte todos os cabos etiquetados Desconecte todos os conectores indicados abrindo suas travas Remova o cabo flexível que conecta a placa lógica à placa de controle secundária Retire o pequeno conector verde do soquete Tenha cuidado ao removê-lo, pois é possível rasgar os pequenos fios que passam pelo conector Desconecte os dois conectores ocultos sob o conector superior indicado em rosa Desconecte o terceiro conector oculto Passo 7 Remova a placa de controle secundária Remova os três parafusos das bordas da placa Vire a placa para cima e para fora para que a conexão de aterramento possa ser desparafusada Passo 8 Slote para cartão com fira Abra o conector do slot com fira Remova o parafuso que prende a parte inferior do slot com fira Remova os dois últimos parafusos que prendem a parte superior do slot com fira Remova o slot com fira Passo 9 Tente quebrar os pinos tortos Este é um dos vários problemas com este conector com fira Este pino está muito torto Quando o pino está tão dobrado, é muito provável que ele se quebre quando você tentar dobrá-lo novamente Não há mal nenhum em tentar dobrá-lo com cuidado Passo 10 Substitua pinos danificados Consegui substituir com relativa facilidade o pino que quebrou por uma seção de fio de núcleo sólido de um cabo Ethernet O pino que substituir aqui deve ser mais longo que seus vizinhos Este é um dos pinos estendidos do conector Trabalhar nas próximas etapas será muito mais fácil se você remover a proteção metálica que está presa ao slot com fira por meio de clipes Esqueci de incluir isso nas fotos do guia Passo 11 Corrigir danos causados por pinos que foram empurrados Alguns pinos foram empurrados o suficiente para rasgar os rastros, então foi necessário redirecionar suas conexões das vias inferiores Para poder soldar as vias, você deve raspar a máscara de solda delas com uma ferramenta afiada como uma faca chacto Então ele pode finalmente ser soldado com um fio de alta bitola Peguei um pedaço maior de fio trançado, cortei e desenrolei Prender o conector na superfície de trabalho facilita o trabalho nas pequenas juntas de solda necessárias aqui Passo 12 Extra Pin Fixing Tips Este é um dos casos em que consegui reaproveitar um pino que estava quebrado internamente, mas não externamente Simplesmente empurrando de volta no lugar e passando um fio pelo pedaço que ficou dentro Ao soldar nas vias, observe que na parte traseira, a área onde todas as conexões de pinos são soldadas As duas conexões de pinos na extrema direita e na extrema esquerda são aterradas e não se conectam a essas vias Certifique-se de não deixar grandes pedaços de solda salientes como este aqui Acabei tendo que emagrecer, pois ele tocou na carcaça metálica do conector quando o montei novamente Esperançosamente, ao remontar sua EOS 20D, você não receberá mais a mensagem Ter Confira Conclusão Para remontar o seu dispositivo, siga as instruções de desmontagem na ordem inversa